Recorrendo ao artigo 65 da lei de responsabilidade fiscal, estão suspensas as metas de resultado primário desse ano. Então você tem espaço para fazer o esforço contracíclico. Nós já vínhamos tomando medidas com recursos disponíveis. Por exemplo, o presidente na sexta-feira passada já tinha transformado o dinheiro da disputa política em dinheiro da saúde. Cinco milhões foram encaminhados para o ministro Mandetta. Nós conseguimos praticamente dobrar isso, com mais 4,5 bilhões do DPVAT. Então o ministro Mandetta já tem praticamente 10 bilhões para começar a batalha contra o coronavírus. Além disso, tínhamos anunciado nos últimos dias diferimento de impostos, atrasando os próximos 3, 4 meses. E ao mesmo tempo antecipação de benefícios, justamente nas camadas mais vulneráveis. Então antecipamos para abril, 24 bilhões de antecipação de 13º dos benefícios de aposentadorias e pensionistas e pensões. Mais 24 bilhões, mais 24 bilhões em maio. Antecipamos também o abono salarial. Vem todo em junho, mais 12 bilhões. E desenhamos, então, um programa de 153 bilhões entre diferimentos de impostos e antecipações de benefícios. Então, 150 bilhões para o combate inicial contra essa chegada da crise. Obrigado. Obrigado.